Bom dia, gente! Hoje o bom dia aqui tá diferente, ó! Bom dia, gente! Vovó Fabi veio dormir com o Noah. Dá um bom dia aqui, mãe! Oi, gente! A Leninha veio dormir com o Noah. Nós dormimos tudo na sala, agarradinha. Olha lá, olha lá! Cadê ele? Vem! Ele também, gente! Ele também! Olha lá! Ó, o pessoal tá falando que o Noah lembra muito a Ana. E aí, será que lembra? E aí, gente? Por que o Noah aparece? O Noah aparece com você? Olha lá, mãe! O Noah de cabelo? Olha lá, olha lá! Parece com a vovó! Aqui, vovó! É! O furinho da vovó! Parece com a mamãe! Com quem que parece? É isso aí, gente! Dormimos tudo lá na sala, colocamos todos os colchões lá, fazendo bagulho... Olha lá a bagunça, ó! Oi, filho! Vou pular também! A gente quer pular! Olha lá! Pula, pipoquinha! Pula! Pula, 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 pula! Olha lá, que delícia! O que é?